De santo a gente vai, de dor de manhã, de dor de manhã, de dor de manhã, de dor de manhã, de dor de manhã. De nada maior, de que não faça nada, de dor de manhã, de dor de manhã, de dor de manhã, de dor de manhã. De nada maior, de que não faça nada, de dor de manhã. De nada maior, de que não faça nada, de dor de manhã. De nada maior, de que não faça nada. De nada maior, de que não faça nada, de dor de manhã. De nada maior, de que não faça nada, de dor de manhã. De nada maior, de que não faça nada, de dor de manhã. De nada maior, de que não faça nada, de dor de manhã. De nada maior, de que não faça nada. De nada maior, de que não faça nada, de dor de manhã.